Olá Marujus, aqui é a Zobs trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu tô aqui com mais um episódio de Vida em Outro Mundo temporada 2 e a gente vai fazer uma coisa super legal hoje, só que antes eu vou mostrar pra vocês que eu já dei uma, né, uma adiantada aqui em off porque eu precisava tirar essa água, que eu vou conseguir dar um jeito, ai que lagadinha, obrigada consegui dar um jeito de tirar a água, completei a base todinha do tamanho que eu quero porque ela vai ficar tipo, ela vai ser um retangulão e dividido no meio e descendo e subindo vai ter mais de um andar, gente, ai essa lagadinha tá tensa, tá tensa, mas é pra ir o que a gente vai fazer hoje? A gente vai lá no mundo real de volta, lá no mundo normal de volta porque a gente precisa de umas coisitas que não tem nesse mundo aqui, não é mesmo? vou pegar essa aqui, comer esse hamburguinho aqui que alguém me deu que eu nem lembro mais quem foi tá, tá bom assim e vamos aqui apertar M, que eu tenho o waypoint lá do centro então vamos teletransportar pra lá porque a gente tem que fazer o seguinte, não é nesse portal aqui que a gente entra, gente tá, não é nesse portalzito aqui não é ali no portal do nether que a gente entra tá certo? então vamos lá, vou botar eu não tenho nem, nem, como é o nome, gente ai, barulho chato eu não tenho armadura, não tenho nada sujo, então a gente vai assim mesmo no na cara e na coragem tomara que não tenha você está entre dois mundos, cuidado tá, o que que eu faço? acho que eu tenho que entrar de novo será? acho que é é isso aqui, ó é isso mesmo para voltar para o outro mundo siga a trilha de tocha tá, mas vamos então marcar aqui, ó vou fazer um um waypointzinho aqui ah, mas eu eu acho que eu já marquei lá olha lá o centro lá que eu tenho que voltar já está marcado desde que a gente veio então tá de buenas olha ué tem isso aqui aqui também essa cabeçona a gente está no mundo normal, ó porque a água está de cor normal e tal estranho pensei que não ia até aqui também não mas sim, vamos olha ali, eu já estou eu estou avistando ovelha que é muito importante porque eu quero fazer umas coisitas obrigada pia, olha a carne graças a Deus graças a Deus ali mais ovelha o que eu quero mesmo é dar uma minerada ali, ó tem carvão que eu já estou enxergando olha, tem maçã oh gente, tem comida olha só tem comidovers preciso de comida vamos pegar essas oveinhas aqui, ó cadê ovea ovea, ovea, ovea amiga vem a casa, amiga amiga, corabore oveinha aí, obrigada por coraborar obrigada meu Deus é uma ovelha é uma ovelha pequena não tamanho normal deixa eu ver quantas as linhas três eu queria pelo menos seis, gente porque isso aqui é um pato isso é um pato dá comida não sei mas então vamos lá fazer o que a gente veio fazer não é verdade? eu não vim muito atrás de comida não ó gente eu preciso pegar aquela maçã tá muito bonita pra largar aqui isso aqui é é areia ou é argila? deixa eu ver é areia amigo eu quero essas maçãs ah maçã deixa eu ver ah apple 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 olha a cereja a gente dá pra fazer umas receitas massa vem cá não dá pra quebrar? ela tá no verde quebra sim ó quebra quebra gente eu tô vindo fazer outra coisa se não era o que eu vim fazer aqui mas tudo bem né tudo bem vamos tentar eu vou dar aquela subida aqui por isso que eu trouxe esses blocos tudo bom tudo bom que eu fiz besteira tudo bom vamos subir aqui acho que aqui tá bom tá bom peraí vamos quebrar vamos quebrar eu não quero só pedra não eu quero ferro deixa eu olhar aqui que eu acho que eu vi carvão por aqui tá mas ferro não tem ai senhor eu não vou encontrar nada é melhor eu fazer o seguinte é melhor eu em vez de subir eu descer porque tem mais chance de ter de ter coisa ferro pra baixo do que pra cima né a burrice da pessoa eita tudo bom olha porque tem uma ravina aqui tem um zumbi tem um zumbi zumbizinho zumbizinho não sabe subir eu tenho os coto de cima nada a ver vai minha filha anda rápido adianta então ó vamos vamos aqui ó vou com isso aqui mesmo então vamos descer aqui vou 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 acho que eu vou fazer o seguinte eu vou dar aquele pequeno corte porque assim que eu achar alguma coisa a gente volta pra vocês não verem eu cavucando pedra aqui tá bom já volto bom gente achei um ferrinho até que não demorou muito não mas eu não achei aparentemente é tem até uma quantidade meio boa e eu estou ouvindo bichos e isso não é muito bom não gosto de ouvir bichos prefiro não ouvi-los obrigada eu preciso de carvão preciso muito de carvão deixa eu ver quanto que eu consegui seis dá pra fazer umas picaretas umas ferramentas já agora eu vou ali só buscar aquele carvãozito ai meu Deus tá de noite com raiva tá ficando de noite ali ó aqueles carvões ali ó que é só pra gente ter com que pegar o o coisa eu vou fazer o seguinte eu não vou minerar tanto assim com vocês aqui mas eu vou ficar nesse mundo aqui eu não vou voltar já não vou arrumar um um cantinho ali pra me esconder vou até ficar por aqui mesmo sério que você caiu bicho ó vou subir aqui ó vou ficar eu tô pensando em ficar por aqui mesmo porque ai eu faço o seguinte no próximo episódio eu mostro pra vocês o que foi que eu consegui na minha ficada aqui tá não vou me demorar muito aqui ou não vou botar uma tochinha aqui pra fazer um abrigo quebra aqui pra ver se eu acho mais alguma coisa pra que eu me dou sorte o que que é isso o que que é isso aqui ah tem aquela mesma que tem lá no no outro mundo galerinha galerinha aparentemente aqui nesse mundo bem tá difícil é tão fácil não achar coisas tá eu vou ficar aqui aproveitar que eu tô segura ó já tem bicho ali vou ficar aqui segura nesse cantito e no próximo episódio a gente vai e ter eu acho que no próximo episódio não né eu vou fazer eu vou me dar uma minerada em off e aí no próximo episódio eu já digo o que foi que eu achei que até agora tá complicado tá complicado achar alguma coisa aqui mas a gente vai tentar peraí que essa escuridão me deixa parece que eu acho alguma coisa mas não acho nada gente tá tenso pessoas que quando não tem sorte ela não tem sorte né ela eita isso não era pra acontecer tudo bom mas sim acho que eu vou eita tudo bom amigo não era pra você fazer isso tchau vou subir aqui o Skype tocou o meu foi o meu Skype tá gente não foi de vocês não mas esse episódio vai acabar por aqui foi um episódio bem bem tipo parecendo o início de série mas vocês sabem que a gente tem que vir aqui e voltar nesse mundo pra buscar algumas coisas né então no próximo episódio eu mostro pra vocês tudo que eu consegui e a gente já faz aquele retorno para o mundo que a gente está vivendo que é o Topical tá certo então é isso se vocês gostaram não esquece de deixar o seu like de se inscrever no canal de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo tá certo porque o YouTube tá bugado então é isso um beijo no coração de vocês e tchau tchau e aí